No vídeo de hoje eu testei a melhor addon de animes para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bad Rock E tirei vários PVP com personagens de anime muito forte Então assiste o vídeo até o final e conheça essa addon maravilhosa Então bora lá rapaziada que hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de animes para Minecraft Sim, eu vou estar mostrando a melhor addon tirando o PVP com meu amigo Rinos Fala aí Rinos Opa, e aí Miranha Opa, então Rinos, essa addon aqui ela teve um update Eu gravei ela recentemente e chegou um personagem que eu quero muito testar que é o Broly, cara O Broly, mano, é, ele deve ser bem forte porque ele deve ter tipo um Super Saiyan lendário aqui, né Então deve ser muito roubado Mas então Rinos, você sabe o que pode ser mais roubado do que o Broly? O que pode ser mais roubado do que ele? É impossível Você que tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like e se inscrever aqui no canal Isso é o mais roubado de todos E também depois de nós tirar todos os PVP, eu desafio você a comentar qual personagem você achou mais forte aqui dessa addon E bom Rinos, você tá pronto? Mano, eu nasci preparado pra te derrotar, mano Ah, então pode pegar aqui primeiro, pode vir Ô, dá um pau aí, cara Tá bom, mano, toma aí Valeu, cria Pode ir lá, pode ir lá, isso daqui já é o suficiente Tá bom, vamos ver e... Eita, preto Preto? Minha cor favorita, na verdade É sério? A minha é vermelha Ai, peguei verde, cara A minha outra é amarelo, mano Ah, essa é toda amarela, né, o Steve Pizza Mas, pô, eu peguei o Naruto, mano, o que você pegou? Ah, olha só, é quem você queria? Ah, você pegou o Broly Ah, peguei, mano E ele tem vários poderes mó legais aqui Ó, mostra aí os poderes antes da gente lutar, só pra ver Toma Nossa, que animação da hora Oxi, você tá bravo? Oxi Eita! Você tá virando sardinho? Tem até uma câmera diferente, véi E é o grito dele? É, mas demora pra caramba, né? É, demora bastante Ai Nossa, mas quando você se transforma, se liga Meu Deus, mano, fiquei muito da hora Vossos poderes, vossos poderes Ó, se liga Eu não vou usar aqui, senão vai explodir ali, né? Ó, vem aqui, vira aqui, vira aqui Tá bom É, tem esse aqui Nossa, forte Vai, qual é o outro poder? Ó, também tem esse aqui Que isso? Você abriu a boca Nossa, é muito forte Que isso? É, mano E tem esse aqui que também tem uma animação mó da hora Que isso? É muito forte Nossa, é muito forte É muito, muito forte É, mas o problema é a animação que atrasa pra caramba Mas aí, qual que você pegou? Eu peguei o narutinho e eu tenho a forma biju É, mas aí você tem um problema Se é o do clássico, se é fraco É verdade Nossa, mas é muito lindo E aí, vamos então pro PVP? Só bora, mano Então vai, um, dois, três e... Jutsu clones das sombras Ó lá, ó lá Peraí, peraí Meu Deus Toma Não, peraí, peraí, peraí Tá, biju Peraí, peraí É forte? Os clones é forte? Ah, claro que não, mano Eu só, tipo, tô dando uma passeada aqui É mesmo? Então eu vou mandar mais aí pra você Os meus clones estão me batendo Você bateu neles? Eu bati neles? Nossa, você é muito forte E aí, sobe aqui, Browley Não, vou deixar você subir Sobe aí, sobe aí, Browley Tá bom, né Só não usa mais esses clones aí Não tô gostando muito deles Demorou Sabe o que eu vou usar em você? Eu vou usar isso aqui Razeiga Eita, priola Você é muito forte Nossa senhora Agora eu que caí pra água Tô voltando Eu acho que não é eu que sou forte É você que é fraco É? Quanto você tá de vida? Nossa, você é muito forte Não vou te falar, não Eu falo Eu tô com 120 Ah, meu Deus É Nossa Você tá com menos? É, galera Não tem como não Você tá dando muito dano Olha onde você acerta Não, é que eu acho que Quando eu usei os poderes Eu perdi um pouquinho da minha vida, né Calma aí Nossa, não dá Nossa, é muito forte Que isso? É, eu tô debaixo da terra Era você Tô debaixo da terra Você tá debaixo da terra? Quer ajuda aí? Eu acho que já era Já era Você me derrotou Você me derrotou Ah Sabe esse poder que você tá soltando? Aham Você dá dano só de chegar perto Olha isso É muito quebrado Olha isso, ó Bom, Rinos Tá 1x0 pra você Pode ir primeiro então Já que eu tô 1x0 pra ti Beleza Tomara que venha amarelo, né Azul Se eu pegar amarelo eu troco É, não vem amarelo, cara Rosa, mano Mano, mas eu vou pegar o Gojo Fica vendo Eu nunca joguei Peraí, peraí, peraí O Crazy, o Crazy O quê? Ah, eu fiquei triste, mano Eu achei que no rosa vinha a Barbie, mano Por que não vinha a Barbie? Quem você pegou? Ah, isso é o Comidoro Ele é muito roubado, cara Vamos, então? Então bora, né Ó, 1, 2, 3 Valendo Toma Que isso? Toma Mano, eu tô com 3 de vida Mas já, Crazy? Eu tô com 3 de vida Ai, ai Por algum motivo Meu Deus, a casa é bem fortinha até, mano Eu tô com 3 de vida E você tá falando bem fortinho? Crazy Sai de perto de... Pô, não valeu Essa luta bugou, mano Pelo amor de Deus, cara Bugou? É, tá Eu comecei a luta com 3 de vida, velho Vamos de novo, Rinos Por favor Ah, vai Reativa teu personagem aí, vai Já reativei Pode ir? Pode ir, mano Só vem Beleza, então eu tô indo pra cima Toma Nossa Ô, a casa é da hora Sou comidora 100% Nossa, você é muito forte, cara Toma Ah, mas você também é, mano Ai Eita Vem, 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 vem Cadê você? Não sei de nada Nossa, você tá fugindo Calma Eu tô fazendo uma coisa aqui Beleza Toma Toma Calma aí Mas, mano, é o BRL Você roubou Você chorou muito Não, eu não chorei, cara Eu tava com 3 de vida, mano Tá 1x1 Foi justo É, mas é claro que você chorou Você pediu pra rebatalhar de novo Eu tinha ganhado a primeira, hein Não, não, a galera vai comentar se foi justo ou não Pra mim tá 1x1, ó Chama o VAR, chama o VAR Ô, não valeu Essa luta bugou, mano Pelo amor de Deus, cara Bugou? É, tá Eu comecei a luta com 3 de vida, velho Então, beleza Vai, agora é minha vez pra pegar o vermelho Opa Se você pegar o vermelho, troca, velho Pelo amor de Deus Ah, laranja Ô, Quase Não, mano É minha cor, velho Mano, eu não tô nem aí, cara É, eu escolho a porta errada É a porta errada Ai, cara Eu acho que eu já tô muito bem, Rinos Ah, não O que que você pegou, meu parceiro? Ô, o personagem novo É legendário, não é? Ele é... É, realmente ele é legendário Solta os ataques aí, só pra eu ver Toma Faca Nossa, deve ser forte Mas não acerta em mim, não, cara Senão, pô, você vai arrancar minha vida antes de começar Joga no vento Ó, e eu também tenho esse roller coaster Que não sai do meu carro Cadê meu carro? Deve dar muito dano E o que mais? E também, eu tenho o meu mudar Eu só tenho o meu mudar Ah, vamos então? É, bora, né? Ô, vai Um, dois, três Valeu Toma, beleza Meu Deus, mano, ele é muito poderoso O God Joe é muito quebrado Vermelho Nossa, as portas Sai daí Vai pra longe Meu Deus Crazy Eu acho que você removeu uma porta Eu acho que você removeu uma porta Eu não sei se eu removi, mas vem Eu acho que eu removi a branca Ah, eu vou deixar alguma ali, né, mano? Vem Calma Toma Opa, azul, hein? Azul Mano, eu tenho um problema Meu... Meu deal brando, ele só taca de perto Seis olhos Ah, você quer vir pra perto? Ah, vem aqui Então tá bom, então Expansão de domínio Meu Deus, que louco Purple Eu errei o Purple Eu errei o Purple Calma Peraí Red Tossa Não tem como, não tem como O God já é quebrado Deixa eu só ver uma coisa aqui É, tinha a porta branca, cara Eu, eu tinha a porta branca Ah, quem liga pra porta branca, né? Eu não gosto, não gosto Então, vamos tirar a porta branca aí Vai, pode ir Aperta o botão É, mas você que ganhou Ah, então demorou Marrom Ah, eu queria vermelho Tô triste, velho Ah, eu não vou trocar Porque você não trocou comigo Tá bom, eu vou pegar um personagem muito forte Mano, eu peguei o Rengoku E você? A calvície está em minhas mãos Ó, deixa eu pegar o Goku Ele teve o P-Date Vamos fazer Goku vs Vegeta? Goku vs Vegeta? Por favor Provavelmente ele tava na porta branca Ah, pode ser então, né? Atualmente, no mangá de Dragon Ball Super Quem vocês acham mais poderoso? Goku ou Vegeta? Eu acho que é o Goku E você, Rinas? Incrivelmente é o Vegeta Só porque eu tô usando ele Ah, então demorou Então, ó Aqui E vamos lá Toma Ah, mas que desvantagem é essa? Você tem Super Sardin Eu não Você não tem? Eu não tenho, mano Meu Vegeta é sem poder Sem transformação Nossa Então eu não uso a transformação, cara Mas eu jurava que o Goku ia ter o Super Sardin 3, véi Ah, mas pode ir de Super Sardin aí, mano Eu tanco Você tanca? É, claro que eu tanco Eu sou o Vegeta Demorou Tá valendo, então Pode crer? Já? Tá bom Ô, o Galic Gun Então toma Toma Ah Acertei? Ah, eu achei que tinha batido No meio do caminho Nossa Mil demons do céu Então, ué O que eu falei sobre transformação? Não vale Tá, eu transformei Cadê você? Calma Ué, o que é isso? E Toma Galic Gun Nossa Então, toma Ai Toma E aí, meu parceiro Não sei de nada Você não sabe mesmo, não? Minha vida tá na paz É como se não tivesse um Goku atrás de mim Não? Então Toma Na porrada, na porrada Na mãozinha de galera Ah, eu perdi Boa, galera 3x1 pra mim Mas essa é muito incrível Eu vou entrar aqui no criativo Só pra mostrar pra vocês, galera Que essa Adam Ela é muito maora Tipo, ela tem diversos personagens Como tem o Itadori Tem aqui o Rengoku Tem até o personagem do Ebert E também tem a Soul Table Que é onde você consegue os itens Provavelmente, galera Porque essa Adam Ela é 100% jogável no Survival Olha isso daqui, ó Tudo dá pra conseguir no Survival, galera Cara, essa Adam é incrível Ô, Rilas Qual nota você dá pra essa Adam? A nota que eu dou vai ser Hum, deixa eu pensar 10, mano Só porque Tipo, os personagens Tava bem incrível, tá ligado? Sabe qual é a minha nota? É de mais de 8 mil O miserável é um gênio